Me chamo Danilo Peloso e eu venho através desta a convidar todos vocês a participar do Salão do Livro de Presidente Prudente no dia 16 de outubro de 2010 às 17 horas, onde eu vou lançar oficialmente o meu livro Um Olhar de Desespero pela Giz Editorial, na qual a gente dará autógrafos, compartilhará momentos bons, leituras, conhecimentos literários tudo neste evento, neste dia. Vocês todos são convidados, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado!